O lançamento do programa Renda Família foi feito na área externa do Paço Municipal para evitar aglomeração em local fechado. Logo no início da cerimônia, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, assinou a lei que regulamenta o benefício no valor de 300 reais. O objetivo é ajudar famílias carentes na pandemia. Provavelmente seja a partir do dia 2, provavelmente. Isso vai depender muito do que nós estamos analisando. A partir de hoje, já abre no site da prefeitura para as pessoas fazerem o seu cadastro. E tudo correndo bem, acredito que dia 2 já iremos iniciar a entrega dos cartões, já apresentando o programa para as pessoas. O Renda Família era uma promessa de campanha tanto de Rogério Cruz, quanto do prefeito eleito Maguito Vilela, que morreu vítima de complicações da Covid-19 antes de assumir o cargo. O filho de Maguito, Daniel Vilela, também participou do evento. O programa vai beneficiar cerca de 24 mil famílias que vivem em Goiânia por um período de 6 meses. As inscrições só podem ser feitas pela internet até o dia 31 de março. O benefício, no valor de 300 reais, será entregue como cartão alimentação, que só poderá ser usado em estabelecimentos comerciais da capital. Esse cartão deve ser utilizado apenas em lojas onde vendem produtos alimentícios, supermercados, para que elas possam comprar alimento. Esse cartão é válido apenas para a compra de alimento necessário para a sua mesa. Podem receber o auxílio, obrigatoriamente, pessoas que estão desempregadas, maiores de 18 anos de idade, que não podem ter outra renda, exceto o Bolsa Família. O valor venal do imóvel em que a família mora não pode passar dos 100 mil reais. Pode ser casa própria, alugada ou cedida. A participação também é restrita para aqueles que têm apenas um imóvel, que não são microempreendedores individuais e não têm cadastro de atividade econômica ativo. O cartão será entregue no endereço indicado no momento do cadastro. O valor total durante os seis meses do benefício vai custar aos cofres públicos pouco mais de 43 milhões de reais. A prefeitura ainda disse que está estudando a prorrogação do auxílio por mais seis meses, se for preciso. A prefeitura está preparada, sim. A condição fiscal do município de Goiânia permite que a gente implemente políticas sociais hoje para atender as pessoas em vulnerabilidade hoje. Graças a um trabalho grande que foi feito na gestão passada, Goiânia hoje tem um equilíbrio fiscal e sem problema nenhum iremos suportar essa despesa. Durante a coletiva de imprensa, Rogério Cruz falou que deve divulgar um novo decreto sobre a pandemia ainda nessa segunda-feira. Goiânia disse ainda que abriu hoje sete novos leitos de UTI exclusivos para tratar pacientes com Covid-19 na capital. Goiânia se encontra em situação crítica, segundo a nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde. É óbvio que o decreto pode se endurecer. As nossas medidas podem endurecer. Uma vez que ontem, esse final de semana, tivemos várias ações de fiscalização e buscamos aí ajudar as pessoas, mas, no entanto, observamos aí vários comércios, vários bares que teve que ter ditado, porque não estava obedecendo os protocolos, restaurantes. Então isso nos preocupa.